A Prefeitura de Pindamonhagaba realizou, na quarta-feira, dia 21 de outubro, mais uma formatura das oficinas de danças e ritmos realizadas nos centros comunitários da cidade. 200 alunos se formaram nas oficinas que fazem parte do programa Nosso Bairro. Participaram da formatura os grupos de dança de salão do Cidade Jardim, dança de ritmos do Ouro Verdo e Vila São Benedito, balé do Cidade Jardim e Carina Ramos, dança de rua do Cerâmica e do Vila Rica e a capoeira do Vila São Paulo e Bela Vista, além de convidados de projetos anteriores. Então tivemos aqui mais de 200 alunos se formaram hoje, todos os alunos que participaram das oficinas dos centros comunitários durante três meses. Hoje foi encerramento com chaves de ouro, muita participação do público, o lugar até ficou pequeno, pela grande presença da participação da população, dos pais, que vieram aqui prestigiar o nosso encerramento do projeto, do programa Nosso Bairro, que são as oficinas de dança dos centros comunitários. Vamos lá! Final quase de ano, juntamente com todas as turmas do nosso projeto, do projeto do nosso bairro, de todos os centros comunitários, apresentação do balé, apresentação de dança de rua. Eu fico contente, porque eu acho que essa é a função da prefeitura, trazer cultura às pessoas, essas criançadas são nossos heróis de amanhã, então nós precisamos investir nessa juventude. Então isso que a gente gostaria de fazer sempre, logicamente, dessa continuidade a essa criançada que vem vindo. Então você vê a maravilha, o colorido dessas crianças, a beleza dessas crianças, os pais, as mães, felizes de ver seus filhos mudando de posição na vida, crescendo na vida. Então essa eu acho que é a função social da prefeitura. As oficinas de bairro são realizadas pela Secretaria de Governo, por meio do Departamento de Turismo. Estarão encerrando as atividades este ano, com retorno previsto para janeiro de 2016. Segundo a Prefeitura de Pindamonhagaba, o projeto Nosso Bairro já atendeu mais de 10 mil pessoas durante os últimos três anos. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso? O que é isso?